E aí, mano? Tô de volta! Olha só que tá de volta! E aí, me diz, como é que foram suas férias? Ai, foi tudo maravilhoso! A área 51 é a minha área favorita, cara! Melhores férias da minha vida! Peraí, peraí. O que que você disse? Melhores férias da minha vida? Não, não, não. Antes disso. Área 51? Sim, você... Você foi na área 51? Mas é claro, rapaz. Você acha que eu vou baixar minhas férias já hoje? Praia Grande, no Rio de Janeiro? Ah, credo! Não, não, não. Eu não tô acreditando nisso. Ninguém pode entrar na área 51. É proibido. É proibida pra humanos, ô, seu Zé Maré. Você acha que a gente ia aceitar passar as férias com vocês? A área 51 é um dos maiores resorts da Via Láctea, cara. Tem spa, tem cinema, tem de tudo. Tem até um simulador de destruição do planeta Terra. Nossa, eu passei horas naquele simulador destruindo esse planeta de todas as formas possíveis. Tá, você vai me desculpar, mas eu não consigo acreditar nessa. Se tu não acredita, pergunta pra Ted Vagiri, tava lá. Aliás, você precisa conhecer o E.T. de Vagiri, cara. Boa gente fina. Aliás, alifino. Ai, tá bom. Você vai falar o que mais? Que agora o E.T. Bilu tava lá também. Tava assim, senhor. Mas, ó, cá entre nós aqui... Boa E.T.zinho chato, viu? Ai, porque busca conhecimento. Que não sei o que, não sei o que. Lá, lá, vai ficar. Tá querendo me dizer que o lugar mais secreto e misterioso do mundo é um... É um resort pra extraterrestres? E por incrível que pareça, o resort favorita a rainha da Inglaterra. Ai, tá vendo só? Não tem como a rei Elizabeth tá lá, meu querido. A rei Elizabeth é humana. A rainha da Inglaterra, humana. Ai, humano, Deus. São São José Gersencia. São cada coisa. Casa.